A Bruna Leão já tá pronta, vem pra cá Bruna, pra tela do Balanço Geral Manhã, pra gente falar desse assunto. A gente iniciou esse bloco falando desses atendimentos do Copom lá no Maranhão. Aqui em Teresina, Piauí não é diferente, que trabalho é esse? Você já está aí dentro do Copom, eu estou observando, já tem gente inclusive trabalhando nesse horário cedinho, as informações são suas, é com você. Bom dia, Teresina, bom dia a você que está em casa, é isso mesmo, um trabalho muito importante feito pelo Copom, que agiliza os atendimentos que são feitos pela Polícia Militar, eles que recebem chamadas de urgência e emergência, que são realizadas pelo 190. Quem vai explicar melhor pra gente é o Tenente-Coronel Cláudio Pessoa, que é comandante do Copom. Bom dia, Tenente-Coronel, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho que é realizado aqui no Copom, e de que forma que ele ajuda esse serviço prestado pela Polícia Militar a chegar mais rápido na população. O Centro de Operações da Polícia Militar, ele é vinculado ao Departamento Geral de Operações da Polícia Militar do Estado do Piauí, e hoje ele está integrado ao Centro de Comando e Controle da Secretaria de Segurança. E ele é o órgão da Polícia Militar responsável por receber a demanda da população e despachar as viaturas para que esse atendimento aconteça de forma mais célebre. Muito bacana. Pode contar pra gente um pouquinho mais sobre de que forma que é feito o trabalho de preparação dos profissionais que estão aqui para atender essas ocorrências? Muito bem. Hoje, no nosso Centro de Operações, nós temos o serviço de teleatendimento realizado por uma empresa terceirizada. Esses profissionais, eles foram submetidos a um treinamento pela Polícia Militar para conhecerem e compreenderem a natureza do serviço que eles estão executando. Além disso, nós temos o serviço de despacho de ocorrência, que é realizado ainda pela Polícia Militar do Estado do Piauí. Nós temos graduados que também foram submetidos a um treinamento para poderem agilizar a chegada da viatura de acordo com a natureza da demanda pedida pela população. Para a gente finalizar, já fiz matérias aqui e com certeza o senhor é conhecedor de um problema muito frequente que são os trotes, né? Que acabam aí atrapalhando o trabalho da polícia. Eu queria que o senhor fizesse uma chamada para quem está em casa com relação a isso. Bem, isso ainda é uma questão que preocupa todos os órgãos de segurança pública e todos aqueles que, de certa forma, utilizam do sistema de telefonia para receberem a demanda de situações de urgência e emergência. No Estado do Piauí, desde o ano de 2020, nós temos uma lei que ela prevê uma multa para quem pratica esse ato, que chega até 680 reais. Além disso, nós temos as implicações penais para quem pratica. Então, a orientação é exatamente não fazer, porque é um serviço que precisa estar aberto para quem, de fato, precisa ser atendido em uma situação de urgência e emergência. Muito obrigada pelas informações, Tenente Coronel Cláudio Pessoa. Três, trabalho importante realizado aqui pela Polícia Militar. Volto com você. Com certeza, viu, Bruno? Obrigada pelas informações. Vai apurando aqui, vai apurando do lado daí, que qualquer novidade você tem prioridade aqui dentro da nossa programação.